Opa, beleza? Guilherme Machado do blog Quero Passar em Concursos por Aqui. É o seguinte, você quer ter acesso aos melhores cursos online para concursos da atualidade, mas tá sem grana? Tá precisando economizar? Relaxa, já ative aí no seu lugar, sei o quanto é foda a gente conseguir dinheiro para comprar curso, mas eu tô aqui para te ajudar nisso. Nesse vídeo, eu vou revelar como você pode conseguir agora mesmo cupons de desconto para economizar 10, 20, 30, até 40% na compra desses cursos. E são cupons que foram testados por mim e estão funcionando neste momento. E o que é que eu te peço em troca? Simples, clica no botão joinha, deixa um like, também se inscreve no canal. Bora lá, vamos economizar! Então vamos lá. Olha só, para ter acesso a esses cupons, você só vai precisar seguir 3 passos simples e rápidos. Passo número 1, você vai clicar no primeiro link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Passo número 2, depois que você clicar nesse link, você vai para uma página. Nessa página vai ter um campo para você colocar o seu e-mail e o seu nome. Coloca lá o seu melhor e-mail, coloca o seu nome, clica no botãozinho laranja escrito sim, eu quero economizar. Pronto, agora o passo número 3 é acessar o seu e-mail e procurar pela minha mensagem em nome de Guilherme Machado. Em alguns minutos você já vai receber lá o seu primeiro cupom. Se você não encontrar minha mensagem, procura lá na aba de spam, na aba de promoções, que ela pode ter ido para lá, beleza? Agora tem mais. Daqui para frente, deixa comigo. Agora que você já colocou lá seu e-mail, você entrou para a minha lista VIP, que é 100% gratuita e você também poderá sair dela quando quiser. Qual o benefício que você vai ter nessa lista VIP? É o seguinte, você não vai mais precisar ficar procurando por aí o cupom de desconto em custos para concursos. Não, deixa que eu faço isso para você. Todos os dias pela manhã, eu vou fazer uma busca procurando pelos melhores cupons de desconto em custos para concursos. E eu também vou ficar enchendo o saco dos cursinhos pedindo cupom. Eu preciso de um cupom, me dá cupom, me dá cupom, me dá cupom. Vou ficar enchendo o saco até conseguir. E sempre que eu conseguir um cupom, eu vou correr para a lista, para avisar para você que faz parte da minha lista VIP em primeira mão. Conseguiu o cupom, corro lá, escrevo um e-mail e te envio esse cupom em primeira mão para que você não perca nada. Combinado? Então, agora está na minha lista VIP. Você tem que ficar atento aos meus próximos e-mails para você não perder nenhum desconto. Combinado? Só tem uma coisa. Todos os cupons que eu te enviar são válidos por tempo limitado e podem perder a validade a qualquer momento sem aviso prévio. E depois não vai adiantar. Se você demorar para ficar enrolando para usar o cupom, depois não vai adiantar reclamar comigo porque isso não depende de mim. Quem determina a validade desses cupons são os cursos. Então, quando eu te mandar, viu lá minha mensagem com o cupom, correm, usa logo para não perder o desconto. Combinado? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha economizado. Tamo junto. Clica no joinha. Gostou do vídeo? Clica no joinha. Dá um like também. Se inscreve no canal. Beleza? Um abraço. Tamo junto. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.